O que você precisa para traduzir o painel da Ender 3? Quando você plugar esse cara pela primeira vez, você vai precisar instalar o driver dele. O jeito mais simples que eu encontrei de instalar esse driver foi usando o Zadig. Quando você pluga a primeira vez e ainda não tem o driver, esse botão aqui vai ser instalar. Beleza. Então instalou o Zadig, o que mais você precisa? Você precisa do TH3D. O TH3D é um pacotão de softwares para você atualizar firmware de impressoras 3D. Ele tem o próprio firmware. O firmware é o sistema operacional da impressora. Então ele tem firmware para várias impressoras. E ele tem também um pacote, um Arduino IDE, as plaquinhas do Arduino. Algumas facilidades para você instalar esses firmers que ele traz. Então eu baixei aqui, já instalei, ele tem 600 e poucos MB. Dentro dele vai ter essa pasta Windows Arduino. Então você executa esse Arduino XE aqui. Beleza. Ele é um Arduino próprio aí do TH3D. Está vendo? Eles fizeram ele todo mais fácil aí para você usar. Então o que você vai baixar aqui? Você vai abrir, nessa pastinha aqui do TH3D, tem uma pasta firmware. Então eu estou aqui na pasta TH3D, tem uma pasta firmware. E aí dentro dessa pasta TH3D UF underscore R2, você pode organizar por tipo de arquivo aqui, que você vai ver um arquivo INU. Que é esse TH3D UF underscore R2 ponto INU. Então você abre esse carinha daí. Repara que ele vai abrir não só aquele arquivo, mas um monte de outros arquivos aqui. No primeiro arquivo, no arquivo que ele abre inicialmente, ele já fala que todas as configurações estão no arquivo Configuration.h. Então a gente vai até ele. Aqui no Configuration.h, você busca, você pode vir aqui, editar, localizar, mas tem um atalho fácil que é Ctrl F. Então você aperta aí Ctrl F, eu clico ali, localizar, e procura Ender 3, tudo junto. Está vendo? Está aqui embaixo. O que você precisa fazer aqui? Repara que ele já dá uma instruçãozinha aqui. Creality Ender 3 Options. Selecione Sanguíno 1284P em Tools Board. Então, o meu está em português, então é Ferramentas, Placa. Aí também que está Arduino Uno, ele quer que coloque essa Sanguíno 1284P. Então vamos fazer isso. Sanguíno 1284P. Ok. E aí ele fala assim, define Ender 3. O que você vai fazer? Apagar essas duas barrinhas aqui. Então apaga, apaga. Ok. Então agora isso aqui está ativo. Você descomentou. Então vamos rolar ele um pouco para baixo. Então tem umas configurações aqui que a gente não precisa usar, mas essa aqui eu acho legal. Usar a tela de boot da Ender ao invés do TH3D. Quando você instala o TH3D, o TH3D é o próprio sistema operacional aí, né? Então ele coloca na telhinha da Ender a logo do TH3D ao invés da logo da Ender. Ah, eu acho mais bonitinha a logo da Ender, estou acostumado com ela. Prefiri manter a logo da Ender. Tem jeito de você colocar a sua própria tela e tal. Ó a Nano, você podia fazer um vídeo disso, hein? Para quem não viu, o Nano fez uma outra versão desse procedimento aqui do jeito certo, né? Assim, usando Linux, usando Arduino, usando o Marlin, o Marlin mesmo, né? Assim, o software que deu origem ao TH3D. Ele fez tudo direitinho. Eu estou fazendo tudo do jeito... É, vamos lá, vai lá e faz. Nano, parabéns pelo seu vídeo, está ótimo, galera. Assista ele aí, ou aqui, sei lá. Em algum lugar vai aparecer o link. Beleza. Então, eu defini Ender Boot. Beleza. O que eu preciso agora? Eu preciso ajustar o idioma, né? Que é isso que a gente está fazendo aqui, afinal, né? Então, vamos lá. Ctrl F de novo. Language, que é idioma em inglês, né? Linguagem, né? Então, ó. Tal. Language aqui. Eles falam que eles só testaram em inglês, que aí você está por sua conta, mas eu testei e funcionou. Então, não tenho medo. Então, aqui ele define o idioma em inglês. O que eu quero é o português do Brasil, com acentos, que é o tal do TF8 aí. Beleza. Aqui, acabei. Só isso. Não tenho confusão nenhuma, é simples. O que eu preciso fazer? Gravar isso na Ender. Então, vou mostrar aqui como é que eu faço. Então, tirei o programador aqui do computador. E aí, o que eu gosto de fazer? Tirar esse pininho daqui, ó. Esse pininho é o que indica com quantos volts você vai alimentar a impressora. No meu caso, eu não quero alimentar com volts nenhum. Eu quero alimentar ela pela própria impressora. Então, como é que eu faço aqui? Tirei. Aí, eu plugo o conector aqui na impressora. Se o seu não encaixar, tudo bem. Você só dá uma lixadinha aqui. Que ele vai caber e daí não tem problema nenhum. Então, o lado GND é pra cá. Pluguei. Então, pluguei o programador na impressora. Pluguei no computador. Vem aqui, ferramentas. Programador USB ASP. Que é esse carinha que a gente está usando. E vou aqui no sketch e colocar carregar usando o programador. Tem uma outra opção que é carregar. Que é o mesmo que você apertar esse botãozinho. Não é ali que você deve ir. Você deve ir aqui carregar usando o programador. Porque a gente está usando esse sistema aqui. De usar o programador USB ASP. Pra colocar ele direto lá dentro da impressora. Sem usar o porto USB. Então, ele fica ali. Ele leva um tempão compilando. Depois, ele está aqui. Escrevendo o firmware na impressora. Então, quer dizer que está indo bem. Vamos lá. Não tenho a fé. E é isso. Terminou o processo. Beleza. Está ali. T H3D não sei o que. Pronto. Você pode mudar o nome da impressora. Essa dica eu vi ali no vídeo do Nano. Podem dar uma olhada lá. Você tem aqui. O meu é na linha 1027. Mas é essa propriedade. Unified Version. É. Versão unificada. Você pode trocar o nome dela aqui. Para o nome que você quiser. Então, assim. Posso chamar ela de Ender 3. E aí a gente vai. Não é para usar esse botãozinho. É para você usar esse botãozinho. E daqui. Carregar usando o programador. Vamos ver. Aí ele vai levar mais um tempão. Ah. E você não gostou da mensagem que ela deu. Ela dá Ender 3 pronto. E você queria Ender 3 pronta. Né. Um português correto. Vamos falar a nossa língua direita. Então, vamos lá. Você pode mexer em todas as mensagens que ela está fazendo. Então. Aqui tem assim. Tem um arquivo. Dentro da pasta firmware. Que chama. Languadptbrutf8.h Se você abrir esse arquivo. Você pode abrir no bloco de notas mesmo. Ou em qualquer editor de texto. Se você abrir esse arquivo. Você vai ver. Todas as mensagens da impressora estão aqui. Então, está vendo? A mensagem de boas-vindas. É o nome da máquina. Pronto. E aqui você pode mudar. Ender 3 pronta. Legal, né? Só salva aqui. Depois você volta ali e grava, né? Uhul. Meu amigo Jota até estava sugerindo aí uns termos engraçados para a gente usar. Você poderia dizer assim. Ender 3 no grau. Aí você pode vir aqui e botar assim. No grau. A impressora é sua, cara. Você pode fazer o que você quiser. Isso é muito legal, né? Então, vamos lá. Ender 3. Mas a minha eu vou deixar pronta. E aí você pode dizer. Aqui eu acho esquisito. Isso aqui. Ir na origem X. Não é esquisito? Isso aqui tem acento, cara. A gente pode botar até crase. Ir à origem X. Ir à origem Y. Ir à origem Z. Ir à origem XYZ. Aí você pode ajustar aqui como você quiser. É um jeito legal de você se apropriar da tecnologia, né? Você vê um termo assim que, cara, não te diz nada. Vem aqui e coloca uma coisa que faz sentido mais para você. Não precisa ficar só nessas coisas bestinhas de correção de português que eu estou fazendo aqui. Pode fazer umas coisas mais divertidas, assim. Já fiz, estou pronta e tal. E pode ser umas mensagens como você quiser. É legal você explorar, brincar. Isso aqui não vai estragar nada, não. O que você faz? No final você salva e aí volta ali e, de novo, sketch, carregar usando o programador. Que aí ele vai levar esse tempinho aqui de compilar, vai jogar na impressora, certo? Beleza? Então é isso que eu tinha para hoje. Espero ter deixado muito mais simples o processo. Acho que ninguém vai comentar que está confuso, será? Podem comentar, para mim essa dinâmica do canal de vocês fazerem perguntas e eu vir aqui responder. Eu acho super legal. Eu acho que é o jeito mais bacana aí da gente evoluir junto, né? De eu entender qual é a dificuldade de vocês e tentar ajudar vocês aí a trazer a tecnologia um pouco mais perto para vocês. Essa é uma proposta que a gente leva muito ali no Calango Hacker Club, né? Vocês podem ir ali no canal do Calango, dar uma olhada nas coisas que a gente tem lá, tem coisas mais velhas. Entrar ali no calango.club para dar uma olhada nisso daí. E entrar aí mais nessa cultura hacker aí, né? A cultura maker, essa coisa de expandir o conhecimento, disseminar o conhecimento, que é a coisa que a gente gosta de fazer. Tá bom? Então eu desejo a vocês um feliz 2020. Espero aí que vocês consigam fazer tudo o que vocês querem, tocar os seus projetos, deixar pela metade aqueles que não interessam mais e viver tranquilo com isso. Quem nunca, né? É isso aí. Um grande abraço aí para vocês. Obrigado.